Veja só, está ele aqui. Ixi, rapaz, o homem está trabalhando, parece que está suado. Olha, rapaz. Olha só, achamos o geomix aqui. Como é que está? Dá uma louca para a galera aí. Rapaz, rapaz, é uma carreira, né? Não, é um vulcão. O que, rapaz? Não, é uma opção. Não, bosta, faz o negócio sério aqui, estou filmando. Não, você está vendo que é uma carreira, bosta. Não está vendo que é uma carreira. Estou filmando sério aqui, você vem aqui para dar uma resposta dessa, bosta? Está ao vivo. Está uma carreira. Para que é que serve? Para mim, isso aí é uma fogueira, não é não? É, é uma fogueira para aquecer, para aquecer. Hã? Ah, você está com frio, né? Ah, está certo. Pois é, rapaz. E essa enxada aí, você vai capinar, é? Não, é para aquecer rapidinho, não trecho não. Rapaz, mas você está brutinho, hein? Você está mais brutinho do que o brutinho, do que o tiringa. Deu mesmo? Rapaz. 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 Rapaz.